Olá a todos no YouTube, meu nome é o Arlen, hoje irei fazer uma videoaula para vocês sobre o Photoshop Online. Para quem não conhece o Photoshop, ele é um programa de edição de imagem, ou seja, permite trocar alguma coisa na imagem. Existe o Photoshop que você deve instalar no computador para poder utilizá-lo, e existe o Photoshop Online, ou seja, um site que permite fazer a maioria das coisas que o Photoshop possui. Então, se você não tem o Photoshop instalado no computador, com o Photoshop Online você conseguirá fazer muitas coisas. A primeira coisa que eu mostrarei em uma série de vídeos sobre este tema, será como trocar a cor dos olhos. Então vamos lá? Antes de trocarmos a cor dos olhos, qual vai ser o conteúdo desta aula? Com esta aula você vai aprender o que? A salvar uma imagem no computador, você vai ver como que abre uma imagem no Photoshop Online, você vai aprender o que é camadas, como duplicar, modo de camadas, matiz e saturação que tem a ver com as cores, você vai aprender o que é máscara de camada, que oculta uma parte da camada, você verá também as ferramentas mover, borracha e pincel, vai trabalhar também com opacidade, e salvar, que eu já coloquei aqui em cima. Então, olha o tanto de coisas que você irá ver apenas aprendendo a trocar a cor dos olhos. Então vamos lá. Então você vai abrir a sua internet, deixa eu abrir a minha aqui. No meu caso, estou usando o Google Chrome. Você irá clicar aqui na barra de endereço e irá digitar www.pixlr.com e pressionar Enter. Vamos esperar o site abrir. Pronto, abriu. Repare que no site do pixelr.com, eu tenho três opções aqui. Eu tenho o pixelr editor, o pixelr express, que permite também você fazer vários efeitos nas suas fotos, e o pixelr or matik. Nós vamos trabalhar aqui com o pixelr editor, que ele simula bastante recursos do Photoshop. Então eu vou clicar nele, onde tem essa borboleta. Nesta tela que apareceu, nós vamos abrir uma imagem. Quando eu não tenho uma imagem, eu vou pegar uma no Google. Então eu vou abrir aqui uma nova aba, só clicar aqui em nova guia. Se você estiver usando o Mozilla, aqui vai ter um sinal de mais, basta clicar. Então eu vou clicar aqui em nova guia. Já estou no Google. Deixa eu pesquisar uma imagem aqui, ó. Olhos. Vou dar Enter. E clicar aqui no link Imagens, para aparecer imagem de olhos. Pronto. Vou clicar nessa imagem aqui como exemplo. Quando você for fazer, você pega a imagem que você achar melhor. A dica que eu dou para você é, pega uma imagem de boa qualidade, e onde o olho esteja bem visível, para o efeito ficar legal. Então vamos primeiro salvar essa imagem no computador. Botão direito. Salvar a imagem como. Aqui é o nome da imagem. Então eu vou dar um nome aqui, vou dar um nome de olho. Vou clicar na pasta Imagens, que eu quero salvar na pasta Imagens. Vou clicar em salvar. Pronto, acabei de salvar. Vou fechar, que eu não preciso mais disso aqui. Voltei para o meu Photoshop Online. Para eu abrir aquela imagem, basta clicar aqui, ó. Abrir imagem do computador. Então eu vou clicar. Em que local que eu salvei imagem? Dentro da pasta Imagens. Então eu vou clicar em Imagens. Agora, procure aqui do lado direito a sua imagem. Então eu vou rolar aqui, até achar a imagem chamado Olho. Tem que ter mais de uma aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Abrir. Pronto. Acabei de abrir aqui a minha imagem. Do lado direito aqui, nós temos a janela aqui, Navegador. Caso ela não esteja aparecendo, vou até fechar para vocês verem. Basta clicar aqui, ó. No menu Visualizar. E depois, Navegador. Que ela vai reaparecer. A mesma coisa, se você for trabalhar com Photoshop Online. E você fechou essa janela aqui, Camadas. Vou até fechar aqui, ó. Vai em Visualizar. Camadas. E repito o mesmo passo para o histórico. Na janela Navegador, aqui, você pode dar um zoom. Ou seja, ampliar ou diminuir o tamanho da imagem. Basta pegar essa setinha aqui, puxar para a direita, ó. Que ele vai dar um zoom. Ou puxar para a esquerda. O legal é que depois que você dá um zoom, você aumenta. Dentro da imagem tem esse retângulo vermelho. Sua mão vira... O mouse, né? Virar o quê? Virará uma mãozinha. Basta você clicar e arrastar. Que você vai navegando o quê? Na imagem. Olha que legal. Então, eu vou diminuir. Bom, então agora vamos aprender a trocar a cor dos olhos. Antes de trocar a cor dos olhos, nós temos que duplicar a camada. O que é camada? Onde ficam as minhas imagens? Então, eu tenho aqui, ó. Camada, plano de fundo. Repare que essa imagem aqui é a mesma que está aqui. Por que chama camada? Porque no Photoshop eu posso trabalhar com várias fotos. Só que essas fotos vão ficando sobrepostas. Vão ficando uma em cima da outra. Daí o nome de camada. Para duplicarmos essa camada, basta clicar com o botão direito em cima dela aqui. Depois, duplicar camada. Pronto. Repara que duplicou. Eu tenho a plano de fundo, que é a minha imagem original. E tenho a plano de fundo copiar, que é a cópia dela. Para mostrar para vocês que eu não tenho só uma imagem aqui, agora eu tenho duas, eu vou clicar aqui na seta mover, na ferramenta mover, ou quem quiser usar a letra V, como mostra entre parênteses aqui, é um atalho para acessar essa ferramenta. Então, vamos lá. Cliquei na ferramenta mover, vou clicar na imagem, segurar e arrastar. Pronto. Repare que realmente eu tenho o que? Duas imagens. Por que eu não estava vendo antes? Porque as imagens ficam em camadas, elas ficam uma em cima da outra. Como essas duas imagens são idênticas, e uma estava exatamente em cima da outra, na mesma distância, eu só estava conseguindo visualizar uma. Do lado direito aqui na camada, repare que a camada que eu estou está de azul, e nesse quadradinho aqui tem um V, indicando que ela está visível. Se eu clicar, repare que a camada sumiu, está aparecendo só a camada de baixo, que é a plana de fundo. Se eu marcar de novo, ela vai reaparecer. Então, quando quiser ocultar a camada, basta desmarcar essa caixinha. Deixa eu marcar de novo, não esquece de marcar. Vou puxar de novo aqui a imagem para em cima da outra, para ficar certinho. Então, por que eu dupliquei a camada? Por dois motivos. Uma, se eu errar alguma coisa, eu tenho a imagem original aqui embaixo, então eu posso trabalhar nela. E segundo, que dá para eu saber, dá para ver o antes e o depois, por isso que eu dupliquei a camada. Bom, esta aula já está com 7 minutos, eu vou continuar na próxima parte. Vou fazer várias partes em média de 5 minutos, para a aula não ficar cansativa. Então, fico com Deus, até a próxima parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.